Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nós somos o senhor, Richard Patterson, 15 anos de trabalho para fazer a pontagem e fare um trabalho. Cada um dos, são muito e� moreladas e fêmeas e muito mais. O total é de 21张. Cada um dos são diferentes, sem sem complementar as são de uma forma. Ambos são uma articulação, cada um tem muito Herói. O nosso filho também é um uso de um desenho mais de Canis e um desenho. Eu acredito que vocês podem poder aproveitar o nosso grupo de Damao da Sinh do Cidade, vocês vão ter uma sensação muito importante e muito importante. Hoje eu estou muito feliz e poder de conhecer o Damao da Sinh do Cidade. O Damao da Sinh do Cidade, em todo mundo, é um grande conhecimento, e um grande produtor. Então, nós estamos muito desejando que os nossos clientes para que nós possamos reconhecê-lo assim como uma empresa E através do Richard Patterson de Taiwan Para que nós possamos entender todos os produtos E nós possamos usá-los 30 anos de cerveja E ele possamos mostrar-lão de chocolate e柑橘 Este foi lançado em Londres em 1 de maio de 2012 Este é um coletivo, um coletivo de 21 uníquas coletivas. É um coletivo natural, natural color. Nada foi adicionado para o whisky. O whisky que você vai usar é a 1992 Constellation Collection. Isso é um coletivo de 1992 até 1964. Isso é um coletivo, um coletivo de 21 uníquas coletivas.